Música Timor-Leste continua o apoio da eleição Guiné-Bissau. Há foi no encontro, Rousseff Estado e a quinta-feira, né? Primeiro-ministro Taorma Danduaca informa que o governo Timor-Leste continua o apoio da eleição Guiné-Bissau. Governo Timor-Leste se delega a equipa técnico, ato barralo a preparação técnico Sira, Bahia e a eleição nebemacestado Guiné-Bissau se realiza. Equipe da Bá, equipa na fila, eu recebi a apresentação do Conselho de Ministros, então eu decidi para ser a equipa da fila Fale, preparativos, ajuda, apoio técnico, para que se tenha recensemento, preparativos técnicos Sira-Celo para facilitar a eleição Guiné-Bissau. Também tem que ser a Tênia e Itaú-Luke, ajuda a ter. Em 2018, nós estarmos no grupo Ida-Bá, foi no grupo Ida-Bá, antes ainda não, mas o grupo Ida-Bá prepara condições técnicas para ajudar-se. Governo Timor-Leste aloca orçamento da despesa no preparativo técnico Sira, o total do dólar americano autoconida. Aderito Simenes, bem-vindo a Simenes GEMEN.